Citações de Dalai Lama A paz, deve vir de dentro. É a única maneira de criar um mundo mais feliz. Se descobrirmos que não podemos ajudar os outros, o mínimo que podemos fazer é desistir de prejudicá-los. Violência não é um sinal de força, a violência é um sinal de desespero e fraqueza. Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora construa os alicerces. Cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz a melhor saúde mental e a felicidade. Não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. As melhores coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração. Se você quiser que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quiser ser feliz, pratique a compaixão. Visto que nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto e cuidados, não seria sensato praticarmos a compaixão e o amor ao próximo enquanto podemos? Cérebros brilhantes, também podem produzir grandes sofrimentos. É preciso educar os corações. A compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia. Ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros, refletida em todos os nossos pensamentos e ações. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. É durante as fases de maior adversidade que surgem as grandes oportunidades de se fazer o bem a si mesmo e aos outros. Fale a verdade, seja ela qual for, clara e objetivamente, usando um toque de voz tranquilo e agradável, liberto de qualquer preconceito ou hostilidade. Sem amor, não poderíamos sobreviver. Os seres humanos são criaturas sociais, e sentir-se valorizado pelos outros é a própria base da vida em comunidade. Se conseguirmos deixar de lado as diferenças, creio que poderemos nos comunicar, trocar ideias e compartilhar experiências com facilidade. A raiva. Não pode ser superada pela raiva. Se uma pessoa demonstra raiva de você, e você mostrar raiva em troca, o resultado é um desastre. Se o seu coração é absoluto e sincero, você naturalmente se sente satisfeito e confiante. Não tem nenhuma razão para sentir medo dos outros. A compaixão. É um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. O amor é a outra faceta. Um forte desejo de ver os outros felizes. Se a criança não receber a devida atenção, em geral, quando adulta, tem dificuldade de amar seus semelhantes. Amigos. Amigos verdadeiros. Tem muito mais a ver com o fato de que temos um coração quente, não o dinheiro ou o poder. A opressão nunca conseguiu suprimir nas pessoas o desejo de viver em liberdade. Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação. Devemos nos esforçar para melhorar nossos valores interiores, independente de religiosos ou não. Responder à ofensa. Com ofensa, é como lavar a alma com lama. O silêncio. É um dos argumentos, mais difíceis de se rebater. Orar não é o mais importante. Importante é praticar a caridade e o amor, mesmo para uma pessoa que não seja religiosa. Se queremos o desenvolvimento espiritual, a prática da paciência é essencial. Todas as emoções negativas se baseiam na ignorância, e na ignorância não há bases sólidas. Minha ignorância. Meus apegos. Meu desejo. Meus ódios. Eis aí, na verdade, meus inimigos. Devemos valorizar os nossos inimigos, porque eles nos fornecem oportunidades únicas para a prática de tolerância e paciência. Se houvesse algo, que não tivesse partes, esse algo poderia ser independente, mas não há nada que careça de partes. A responsabilidade de todos, é o único caminho para a sobrevivência humana. Temos a capacidade e a responsabilidade, de escolher se nossas ações, seguem um caminho virtuoso ou não. Uma atmosfera de amor em sua casa, é muito importante. Faça tudo o que puder, para criar um lar tranquilo e com harmonia. A compaixão, e o amor caridoso, são as características principais da realização plena da felicidade. O dinheiro, só nos traz conforto físico. Os valores materiais por si só, não trazem paz interior. O egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. Nós todos temos o direito de levar uma vida feliz. O maior juiz de seus atos, deve ser você mesmo, e não a sociedade. Aprenda as regras, e quebre algumas. O período de maior ganho em conhecimento, e experiência, é o período mais difícil da vida de alguém. A única coisa que importa, é colocar em prática, com sinceridade e seriedade, aquilo em que se acredita. Quando você tem sua mente umedecida com amor, você pode começar a meditar sobre a compaixão. Devemos gerar coragem, igual ao tamanho das dificuldades que enfrentamos. Meu apelo por uma revolução espiritual, não é um apelo por uma revolução religiosa. Tenho certeza de que se eu sorrisse menos, teria menos amigos. Julgue seu sucesso, pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir. A vingança não vai reduzir ou prevenir o mal, porque ele já aconteceu. Sendo motivado pela compaixão e amor, respeitando os direitos dos outros, essa é a verdadeira prática da religião. Amor, compaixão, e preocupação pelos outros, são verdadeiras fontes de felicidade. Quando a inteligência e a bondade, ou afeto, são usados em conjunto, todos os atos humanos passam a ser construtivos. A arte de escutar, é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Sem paz interior, sem calma interior, é difícil encontrar uma paz duradoura. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se no canal agora mesmo. Toda semana tem vídeos novos. Não perca! E por favor, comente, e compartilhe este vídeo. Ajude-nos a melhorar esse canal. Mais uma vez muitíssimo obrigada. Até mais!